Eita, filmando! Que burro! Já que eu estou filmando! Eu ia fazer uma selfie Mas eu estou filmando Com a visita do Jefferson da Marlise aqui Na Jamur Bikes. Mó carinho, ainda ganhei um panetone Gostoso! A gente reagradece, a gente está sendo muito bem recebido aqui Muito! Mais ou menos, eu não paguei o café ainda! A gente veio aqui até Curitiba para conhecer A gente tem uma admiração muito grande Pelo Jorge aqui também, o pessoal da Jamur Mas a gente... Sobrou para você também! Admiração pela nossa loja! Mas a gente sempre está aqui Acompanhando também o canal dele E quem é do Aventura de Casal aí Entra ali, Jorge Volpão, e se diverte também Como a gente se diverte, tem música, tem bike Tem veganismo aí, quem curte pelo... Essa vibe aí é muito bacana mesmo Pô, brigadão! Valeu! Era você só uma foto!